Então já tomamos um cafezão, vamos embora galera, vamos embora, Sorocaba vai ficar 83 e meio Motoka tava em 30, daí a partida foi pra 29.9, de média Mas tá bom, 30km por litro, esse trecho aqui também descida, não dá pra andar muito, e descendo ainda, fez uma média boa Já deu pra dar uma esticada nas pernas Tomar um cafezinho E vamos esticar, porque minha esposa mandou mensagem, disse que lá em Porto Feliz Diz que não choveu, disse que estavam jogando ebalde lá, disse que caiu o mundo, e eu por enquanto não peguei nada de chuva Só que tá começando a cair uns pinguinhos aqui né Preocupação do motociclista é chuva, é frio, calor né A gente pensa mais nisso, e até legal pensar nisso e esquecer um pouquinho da vida né Curtir ó, o passeio Curtindo o passeio galera, olha que estradinha ó, estradinha no meio do mato Pessoal aqui não tem jeito tá, pegou um carro, acho que a serra toda 35km tem 3 pontos de ultrapassagem Então a gente tem moto, ah deu uma clareada, acelera né, acelera e passa Não tem jeito Claro né, não vou ser louco pra ultrapassar aqui que já tem uma curva aí ó Sem chance né Esperar dar assim um, uma visão melhor Dá uma visão melhor, dá pra ultrapassar Com segurança né, sem fazer loucura Dá pra passar Então é isso pessoal, vou procurar um espacinho e vamos indo Nc é boa né, porque ela tá com 2 mil giros, mas se eu acelerar aqui ela vai Aqui ó Tranquilinho, talvez na câmera dá a impressão que não daria, porque ela fica O ponto de vista dela é um pouco mais pra baixo que os meus olhos né Ela fica aí pra baixo do queixo Mas eu vi que tava pra ultrapassar com segurança É isso aí pessoal, vamos passear aí ó Passear de moto Ou quem curte passear de moto, mas curte ver uns vídeos também né É pra isso que a gente faz E não tão fazendo pra ganhar dinheiro, a gente tá fazendo porque gosta O motociclista encontra o outro, se reconhece né, em cumprimento Pessoal, já estamos na parte baixa da serra, olha o riozão que tem aqui Parece que esse rio aqui é o rio Ribeira Ele desce daqui ou ele vai desaguar no Ribeira, mas acho que ele é o Ribeira Aí ele vai lá pro Paraná ali pelo vale do Ribeira né Tem mais alguns que desagam nele, daí ele fica bem grande né E já é um rio grande aqui né Mas lá pro Paraná ele fica maior ainda Aí acho que o pessoal tá tomando banho ó Deve tá gostoso ali né É um lugar bonito aqui ó Show de bola Planície Um mundo lá nas montanhas Muito bonito Muito bonito E aí pessoal saída aí de Juquiá Dar uma esticada nas pernas aqui que agora a gente vai pegar a 116 aí né Pegar a 116 e daí até Curitiba Cansativo gente, cansativo Não sei o porquê mas essa viagem tá me cansando Vamos ver as médias aí galera Vamos ver as médias aí Então vamos ver as médias aí De Sorocaba até a saída aqui de Tem a saída de Juquiá 29.7 126 km Já rodamos total da via AG 565 com média 26.7 Usamos já 21 litros de combustível Isso Tomar uma aguinha aí agora e pegar a estrada Tchau 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 Tchau